Música Um, dois, três e... gravando... Olá! Olá meninas, hoje eu tô aqui. Esse é o Bel para Meninas. O canal tem mais de 3 milhões e meio de inscritos. E só este vídeo tem mais de 5 milhões de visualizações. Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês... Júlia Silva é outra que mostra o dia a dia dela na internet. O canal tem cerca de 2 milhões de inscritos. Tchau e até o próximo vídeo! As duas e várias outras crianças foram alçadas à fama por ter canais na internet. São as Youtubers Menins. Música Viemos até a casa da Júlia, uma mocinha de 12 anos que tem o próprio canal no Youtube. O Júlia Tupi. No quarto dela é como se ela tivesse um pequeno estúdio. Aqui ela grava os vídeos. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar pra vocês contando sobre mais uma história. E também faz a edição para depois colocar no canal. Júlia, quando que você começou a fazer seus vídeos e por que você quis começar a fazer? Bom, o porquê foi porque eu tava vendo um canal no Youtube, aí eu fui ver os comentários, tinha muita gente gostando. Aí eu pensei, ah, por que que ninguém pode gostar do meu canal também? Aí eu comecei a criar e aí eu criei um monte, você não tem ideia do quanto que eu criei. E nenhum deu certo, só esse mesmo. Aí quando eu cheguei... Nos outros canais, você falava sobre o que? O primeiro canal eu falei sobre boneca, eu fiquei brincando sobre boneca. O segundo canal eu fiz com a minha amiga, igual eu faço normalmente. E o terceiro canal, é igual esse que eu tô fazendo, só que eu recebi um comentário ruim, eu não aguentei, aí eu apaguei o canal. E agora você já tá com quantos seguidores? Duzentos. Duzentos seguidores. E são, no caso, as últimas coisas do meu material escolar. Sobre o que você costuma falar que as pessoas gostam mais de ver? Eles gostam mais de vlogs e tags, mas eu gosto muito de fazer tags, eu não gosto muito de fazer vlog, porque eu tenho vergonha também, né, de gravar na rua e tal. Eu gosto de gravar tags. Uma pausa rápida da entrevista pra gente explicar para os mais velhos. Tags são vídeos em que são feitas perguntas e quem assiste responde nos comentários. Já os vlogs são os vídeos em que os youtubers mostram, por exemplo, um passeio ou uma ida pra escola. Quais são os seus sonhos, assim, como youtuber? Bom, eu quero ter vários encontrinhos, né, que encontrar com os meus fãs. Quero um dia ter a chance de escrever um livro sobre a minha história. E eu quero fazer muitas pessoas felizes com o meu trabalho. Seu sonho é... Ah, é seu trabalho. Sim. Você grava quantos vídeos por semana? Todo dia? Não, agora eu tô gravando só no final de semana, porque já que eu tô no sétimo ano, eu tenho que ter mais... tem que estudar mais, então eu só gravo no sábado e no domingo. Ah, então tava te atrapalhando um pouquinho em estudar, gravando vídeos sempre. É, aí eu falei assim, não, vou gravar só sábado e domingo, porque eu também tenho que ir até a escola. Tá certo. Então, essa é a sua primeira entrevista, né? Sim, minha primeira. E o que você achou de dar a sua primeira entrevista? Nossa, o máximo! A gente também foi parar na rede. Vamos gravar? Vamos, vamos gravar. Então vamos. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, já estou aqui com o tio de entrevista. Oi, sou o Tiago, tudo bem? E ali está a câmera e o tiozinho. Então, essa aqui é a minha primeira entrevista, espero ter mais entrevistas, eu gostei muito do tio Tiago. Então, e a gente veio aqui conhecer como que é a vida de uma youtuber. Bom, agora vamos conversar com a mãe da Júlia, a Maria da Glória. O que mudou na rotina de vocês depois que a Júlia criou o canal no YouTube e começou a fazer os vídeos? Ela ficou mais trancada no quarto, né? E aí, assim, deixou as brincadeiras, assim, brincava menos com as outras crianças lá embaixo. Passou a ficar mais caseira, né? Isso por um lado eu também achei bom, mas a minha preocupação maior é com os estudos. E ela me contou também que não está fazendo vídeos durante a semana. Estava atrapalhando a rotina? Conta pra gente o que estava acontecendo. É, atrapalhando muito, porque acabava que ela ficava sem limite, entendeu? Aí, começava a gravar cedo, ia, ia, e editava, e não sei o quê. E até meia-noite, uma hora, não tinha mais horário nem pra dormir. Aí o pai dela falou assim, não, chega, agora é só sábado e domingo e ainda vou rever os horários. E você, Júlia, acha certo ter as regras? Acho, acho que melhorou muito, porque fica mais fácil de editar até, porque também na semana tem dever de casa, aí fica difícil. Eu também acho que eu estava muito viciada também. E não basta só fiscalizar, mãe também tem que participar. Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, eu já vim aqui fazer um vídeo com a minha mãe. Oi. E aí o negócio parece que repercutiu um pouquinho aí, o pessoal comentou, não foi? Curtiu. Curtiu mais. E me deu vergonha. A Júlia contou pra mim que tem o sonho de ser uma youtuber famosa, escrever um livro. O que a senhora acha desse tipo de coisa? Eu fico assustada, na verdade. Torço por ela, né? Assim, quero apoiar e tudo, mas eu tô assustada com isso, assim. Não é o meu mundo, eu não conheço direito, entendeu? Então, assim, dá aquele medinho, assim. Mas vamos ver, né? O que eu posso fazer pra ajudar e vamos estar juntos aí. E muitos youtubers menins que já estão à frente nesse sonho arrastam uma legião de fãs. Cliques que rendem fama e sucesso. Nesse caso, atraem também anunciantes e movimentam dinheiro. E podem até virar boneca de verdade. O olho também é muito parecido. E por que as empresas procuram os youtubers? É porque eles são estrelas e provocam engajamento em outras crianças. A pesquisadora Carolina Assunção primeiro explica o que é engajamento. São visualizações curtidas, compartilhamentos, seguidores, os likes, o trânsito, o fluxo em redes sociais. Enfim, é um conjunto de elementos que vão transformar aquela pessoa num potencial influenciador. E por influenciar outras crianças e adolescentes, se tornam comercialmente relevantes. Se junto com o engajamento, esse youtuber ou essa youtuber mirim, que são famosos, tem a ver com o conceito que essa marca pretende passar. Mas quando se trata de crianças e uso comercial delas, o que a lei diz? Aqui no Tribunal Superior do Trabalho, ouvimos a ministra Maria de Assis Calcim. A partir do momento que ela começa a ser remunerada por aquilo que ela faz, isso é um trabalho. A partir do momento que aquilo começa a ser explorado comercialmente, o abuso dessa exposição da criança, né? Então, já é repelido pela legislação. A lei só libera o trabalho infantil em uma hipótese. Antes dos 16 anos, é o jovem aprendiz, né? Aquele que, além de estar começando a se inserir no mercado de trabalho, ele tem resguardado o seu estudo, né? O seu tempo de lazer, etc. Oi, gente! Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma nova filha, brincadeira. Mas eu sei que daqui uns dias, quando eu lançar essa boneca, eu vou comprar um brininho. Pequenos promotores de produtos na internet? Gente, tem um menino agora de novo! Há um caso emblemático de uma grande rede de lanchonetes que distribuiu a alguns youtubers produtos que seriam lançados como brindes ali, dali a um ou dois meses. Uma clara configuração de uma campanha de marketing pensada, né? Uma campanha de marketing estruturada por grandes agências e tendo como alvo a criança, né? Crianças que se tornaram grandes fenômenos de popularidade e até de riqueza. O menino norte-americano Ivan, com quase 11 anos hoje, começou aos 5, mostrando em vídeos publicados no YouTube os brinquedos que ganhava de presente. Aqui está o DeLorean completo. Primeiro, vamos começar por mostrar para vocês os minifigs. Prática conhecida pelos internautas como unboxing, que significa desencaixotar. O menino foi descoberto por uma fabricante que começou a presenteá-lo com os lançamentos da marca. Resultado, vieram parcerias comerciais. Bilhões, isso mesmo, bilhões de visualizações dos vídeos. Em dinheiro, estima-se que a família de Ivan já tenha arrecadado 4 milhões de dólares em quase 6 anos dos 3 canais. Os vídeos se profissionalizaram. O garoto já foi convidado a dublar personagens de desenhos animados para a televisão americana. A trajetória de Ivan é um exemplo de uma preocupação que o Instituto Alana, criado no Brasil em 1994, tem com os youtubers mirins daqui. O projeto Criança e Consumo começou em 2006. Com o propósito de discutir as relações de consumo que afetam as crianças. Nossa preocupação central é o combate ao consumismo infantil e nós entendemos que um dos pilares do consumismo infantil é a publicidade direcionada ao público infantil, que está arraigada em toda a sociedade brasileira. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, ele veda a publicidade abusiva. Mas ele veda a publicidade abusiva quando o fornecedor, ele aproveita-se da deficiência de julgamento daquele consumidor. Veja só, e de quem está promovendo, que no caso nós estamos falando dos youtubers mirins. Então os youtubers mirins, eles têm um interesse de apenas publicar algo, mas sem uma contraprestação. Daí vem o fornecedor e utiliza-se dessa imaturidade, utiliza-se dessa pureza para divulgar o seu produto. No ano passado, o Instituto Alana denunciou ao Ministério Público Federal o que considera publicidade abusiva direcionada às crianças brasileiras. Nós reunimos 15 casos emblemáticos, enviamos ao Ministério Público Federal, oferecemos uma representação ao Ministério Público Federal para que haja uma providência, tanto das empresas quanto da plataforma que é utilizada para disseminar esse tipo de mensagem comercial. Mas a questão da publicidade é uma em meio a muitas, envolvendo os youtubers mirins. A principal, a exposição excessiva. Olá, Cláudia, tudo bom? Aninha, do mundo de Aninha. Vamos sentar? Vamos lá, vamos conhecer agora... A Ana Cláudia, a Aninha, de 13 anos, tem um canal no YouTube e a mãe, Cláudia, monitora o que é gravado e exibido, além do retorno que as pessoas dão. Então, vamos conhecer o mundo de Aninha? Vamos! Olha que eu cheguei aqui com a equipe do Repórter Justiça e a Aninha não perdeu tempo, já está preparando um vídeo aí. Que vídeo é esse aí que você está preparando? É um vlog da entrevista que vocês vão fazer comigo. Ah, tá. É a reportagem para a televisão que a gente vai fazer. Bom, galera, agora o pessoal da TV Justiça já chegou aqui para fazer a entrevista sobre youtubers mirins. Então, um beijo aí, continua acompanhando o vlog. Tchau, tchau! Tchau! É isso, né? Essas crianças não perdem tempo, não é isso, Cláudia? Sempre assim. Qualquer novidade, um tênis novo, um passeio, uma visita. E quando foi que começou isso? Essa vontade de ter um canal, de falar para as pessoas, sei lá, de mostrar a sua vida para as pessoas. Como é que foi, Aninha? Surgiu porque quando as minhas primas, elas estavam gravando vídeos para os canais delas. Aí, como elas tinham criado o canal, eu gostava muito de assistir vídeos, essas coisas. Aí eu fui pedir para minha mãe para eu criar um canal. E aí, quando o primeiro vídeo foi? Quando? Como? A gente postou o primeiro vídeo dia 30 de outubro de 2014. Aqui é o meu guarda-roupa. E foi o primeiro vídeo, foi sobre o que, Aninha? Foi o tour pelo meu quarto. Muito segurinha de cachorro. Gosto muito de cachorro. E como é que você escolhe esse repertório assim? Eu vi aqui no vídeo rapidinho que você é tão falante assim. Oi, galera, não sei o que, não sei o que. Como é que você escolhe o que você vai falar? Você improvisa na hora? Como é que é? É, na verdade, eu improviso na hora. Eu não ensaio nem nada antes. Eu só vou falando na hora mesmo. Como se você estivesse falando com um amigo seu, com uma amiga. Oi, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, é isso. Aham. Então, vamos começar. Três. Gente, a gente vai colocar... Comentário só uma coisa que te preocupa, assim, que você tem que estar monitorando, às vezes banindo alguma coisa que não é legal, que não foi bom. Como é que é? Eu já cheguei a excluir comentários. Mas não teve nenhum assim mais grave, né? Agora com a prima dela já. A prima dela que é da idade dela. A mãe dela até denunciou e tudo. Aí por isso que eu sempre acompanho, né? E é importante acompanhar mesmo, viu, Cláudio? Os pais têm essa obrigação legal. Qualquer exposição excessiva pode fazer com que sejam responsabilizados. A mãe de Eloá, uma youtuber de 10 anos, disse nessa entrevista ao programa Fórum, da TV Justiça, que tem certas preocupações em relação ao sucesso que a filha faz da rede. É ela quem grava e edita os vídeos da menina. Oi, gente, eu sou a Eloá, este aqui é o Bernal Eloá e Diversão. Eu me preocupo onde ela mora, as pessoas não estão sabendo, eles pedem número de telefone às crianças, eles sempre pedem, você também nunca sabe se são mesmo as crianças. Então, assim, eu estou sempre por trás, eu e o pai dela estamos sempre acompanhando, tem sim uma preocupação quanto a isso. E a Eloá gosta do sucesso do canal, embora não saiba por que ele acontece. São cerca de 650 mil inscritos. Eu gosto, assim, eu me sinto confortável e eu sempre, desde pequenininha, amo câmera, amo. A família deixou Brasília e se mudou para São Paulo, segundo a mãe de Eloá, para cumprir compromissos de negócios do canal Eloá e Diversão. Ou seja, a coisa ficou séria. E em Brasília, o mundo de Aninha, canal chegando aos 10 mil inscritos, vai pavimentando o caminho para uma nova youtuber, a Duda, irmã de Aninha. E a sua irmãzinha? A minha irmãzinha é muito fofinha. A Duda. É. A Duda já tem um canal também? Já. O nome do canal dela é Duda Star. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo arrumando meu primeiro dente nude lente. Mas vamos conhecer, então, onde é que é esse mundo alegre da Aninha? Vamos. Vamos lá? Vamos. Esse é o seu mundo? Sim. Aqui que tudo acontece. A magia acontece aqui. É. Você passa muito tempo aqui? Sim. Maior parte do meu tempo. Quando você vai fazer as gravações? Quando você está estudando também? Aham. O que você acha de legal nessa história do YouTube? Você acha que o fato de lidar o tempo todo com uma câmera, de estar falando numa câmera, isso te deixa mais à vontade? Isso te desenvolveu mais? Como é que você vê isso, hein, Aninha? Sim. Eu fico bem mais à vontade. Mas, assim, eu nunca fui tímida nem nada. Mas depois que eu conheci o YouTube, que eu comecei a gravar vídeo, eu acho que eu fiquei mais solta, assim, mais do que eu já era. Terei! Muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada. Mas não vamos esquecer de chamar a Duda? Ah, é verdade. Chama a Duda aí. Vem cá, Dudinha. No começo do meu canal, todos os vídeos, assim, praticamente, era com ela. Porque sempre que eu ia gravar, ela pedia pra gravar, pra entrar no vídeo, pra falar oi pras meninas, pros meninos. E aí você, o que você fez? Você fez um canal pra ela? É, aí eu falei, não, Dudinha, vamos criar um canal pra você, que no seu canal vai ter só você, você pode falar o tempo todo, ao invés de ficar gravando comigo, você pode gravar só você e alguns vídeos comigo. Aí ela foi, gostou muito da ideia, né, Dudinha? E a primeira, o primeiro vídeo dela foi uma apresentação do canal, e ela era muito fofinha. A questão que ainda se discute é a cautela com a exposição e o cuidado com a veiculação do conteúdo que chega ao público infantil, porque a inserção dos pequenos na rede é uma realidade dos tempos atuais. É um direito, né, de todos os brasileiros, inclusive das crianças, ter acesso às redes, ter acesso ao meio digital. Então seria tolir a criança de uma liberdade, de expressar a sua identidade, de se sociabilizar e até fazer parte, né, muitas vezes as plataformas são utilizadas de forma educativa, né, na escola ou na educação informal. E para saber por que que os jovens, os adolescentes gostam tanto da internet, do YouTube, a gente veio aqui conversar com essa moçada. Eles têm entre 11 e 14 anos. Então, quem aqui que gosta de internet, levanta a mão para mim, por favor. Todo mundo, né? Maria Eduarda, por que que você passa horas no YouTube? Ai, porque assim, é um passatempo para a gente, né? É uma coisa que, para ver a vida dos outros, porque é maravilhoso. E assim, a gente vai se acostumando, e aí eu peguei gosto, e aí eu fui também, entrei no YouTube, e aí tô aí. E você, João Gabriel, o que é que você gosta de ver no YouTube? Principalmente comédia. Eu gosto muito de rir, mas eu também gosto de vlogs de viagem. Principalmente jogos, comédia, mais ou menos teorias e lendas. Tem algumas pesquisas, né, que dizem isso, que o material na internet que mais engaja, que mais provoca cliques e que as pessoas mais têm a iniciativa de verificar, são as imagens e os vídeos, porque aumenta o interesse. Se a gente for pensar, né, isso tem a ver com o hábito de assistir televisão, assistir a filmes, o tanto que a imagem, ela tem um potencial simbólico. Vocês acessam YouTube todos os dias? Se todos, levanta a mão quem acessa todos os dias. Eu gosto, eu uso tanto assim pra, sei lá, vídeo pra me divertir, como também uso pra me ajudar, por exemplo, na escola também. Tem canal aí que me ajuda em história, que eu gosto de ver. Quem reconhece aqui que tem coisas boas e coisas ruins ali no meio do YouTube? Eu. Tem pessoas que falam mal das outras pra tentar ganhar dinheiro, que no YouTube tem como ganhar a sua forma de renda. e eles fazem de tudo pra sua forma de renda, então algumas pessoas não se importam porque estão produzindo, apenas porque estão ganhando. Quem já comprou algo, algum produto, um brinquedo, algum equipamento eletrônico, depois de ver no YouTube? Ou pelo menos ficou lá perturbando a mãe? Ah, eu quero comprar, eu quero comprar. Era um moletom. É, e o que que ele tinha de diferente? É, simplesmente, ele tinha, é que tipo assim, é, mostrou como é que ele era, aí fiquei interessado, aí eu pedi, esperei e comprei. Quem quer ser famoso na internet e no YouTube aqui? Quase todo mundo quer ser famoso, e por que, Júlia, que é legal ser famosa na internet? Às vezes as pessoas podem demonstrar respeito, carinho por você, além de mais pessoas te conhecerem, você conhecer mais pessoas, é uma forma de se socializar também. E para a gente saber das influências positivas e negativas desse comportamento dos adolescentes, a gente vai conversar com uma especialista. A Marina Beust é representante da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente a família, no que eles estão vendo. Eu não gostaria nem de ter filhos agora dessa idade, porque é muita informação. Mas este grupo, eles estão conscientes da modernidade. A gente percebe que para todos eles, essa comunicação ali na internet, via YouTube, é muito importante. E muitos buscam até o sucesso. Quais são os pontos positivos e negativos dessa busca pela fama, por ser conhecido? Uma vitrine para eles, certo? E eles querem ser iguais, aqueles ali. Agora, tem coisas boas e coisas más, que em todo lugar tem. Os fatores positivos e os negativos, você tem que estar com um adulto orientando, certo? O pai, isso é função do pai, função da mãe. Olha, você não deve ver isso, por isso, por isso, por isso. Não, mãe, eu acho que isso é bobagem. Não, mas você acha que é bobagem, mas eu, como sua mãe, estou te orientando. O lugar da criança, na verdade, é na escola, é brincando, é na família, recebendo carinho, apoio dos pais, dos amigos. Então, enquanto essa postagem no YouTube, enquanto esse canal de YouTube que a criança, por acaso, queira ter acesso, for só um lazer, então isso não pode ser considerado um trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não.